O papel azul de tornazol é usado para determinar se uma solução apresenta caráter ácido. Mergulha a ponta de uma vareta de vidro na solução, passando-a de seguida pela ponta do papel de tornazol. Uma solução ácida tornará o papel indicador vermelho. No que diz respeito a uma solução básica ou neutra, a cor do papel indicador permanece inalterada.